Se segura que a piada é ruim e de super-herói, imagina o problemão que ia ser o Homem-Aranha fundido com o Batman, pobre e sem super-poder. Se eu pudesse fazer um jogo de luta, ele se chamaria Stretafight e a versão para adultos se chamaria Stretafight. No Homem-Aranha tem a gata negra e no Batman tem a mulher gato. Tem uma leve diferença aí. Acho que isso diz mais sobre o Batman do que qualquer outra coisa. Se segura que a piada é ruim e de árvore. Como que a árvore do mal alimenta seu filho? Com a mamadeira. Você sabia que o nome real do seriado Chaves é X-Pirito? Agora faz sentido, né? O episódio que é tipo Invocação do Mal. X-Pirito. Se segura que a piada é ruim e de nome. Qual é o homem que torce sempre para o Tom do Tom e Jerry? O Everton. Você sabia que todo mundo chama o Sonic de Ouriço? Mas ele não parece um Ouriço. Ele parece mais um tubarão por causa daquelas barbatanas e ser azul e tal. É um tubarão. Você sabia que quem reclama da duração dos filmes do Senhor dos Anéis é simplesmente porque eles nunca leram um livro? Senão eu ia reclamar do livro. Coisas que você provavelmente não parou para pensar sobre o mundo dos animes. Se o Gohan não se transformasse em um Super Saiyajin, até o Goku ia perceber que ele é filho do Yantia. Você sabia que a aba oculta que você acessa pelo seu celular ou notebook fica salvo no roteador? Mas isso não é um problema meu. Se segura que a piada é ruim e de anime. O Naruto tem o discurso no Jutsu. Já o Kuririn tem o piroca no Android. Se segura que a piada é ruim e de cachorro. Qual é o cachorro que te dá um prêmio? O Bingo. Se segura que a piada é ruim e de Naruto. Qual é o personagem de Naruto que copia? O Kiba. Se segura que a piada é ruim e de super-herói. Se o Superman não gostasse de League of Legends, ele não teria ficado com a Lois Lane. Se segura que a piada é ruim e de animal. Qual é o animal que tá sempre tonto? A girafa. Se segura que a piada é ruim e do mundo dos videogames. Qual o personagem dos videogames que passa água por dentro dele? O cano. Se segura que a piada é ruim e de lenda. Qual a lenda brasileira que é favorita do professor Girafalhos? O boi tá-ta. Se segura que a piada é ruim e de ator. Se o Kid Bengala. Kid já é desse jeito? Imagina o mestre dele. Se segura que a piada é ruim e de desenho. Qual o personagem dos desenhos? Kitara. A Chitara. E qual o personagem dos animes? O Hantaru. Se segura que a piada é ruim e de personagem da Marvel. Qual o personagem da Marvel é um demônio leitor? O Demo-Lidor. Vou comprar uma chave e chamar o nome dela de Cadabra. Pra eu poder dizer Abracadabra. Se segura que essa piada é ruim e de alimento. Qual é o alimento que só dá em casa? O Danoninho. Se segura que essa piada é ruim e de fruta. Qual é a fruta que é do mal e saiu do sanatório? A maçã. Em Mortal Kombat temos um lutador que se chama Baraka. E ele é horrível. Tinha que ter um lutador que se chama Barata. Esse é dar trabalho. Acho que esses filmes aí da Marvel são tudo propaganda enganosa. Porque eu fui assistir o filme da Viúva Negra e ela não era negra. E nem Viúva. Se segura que a piada é ruim e de ator. Qual é o ator que é filho de um pato? O Robert Pattinson. Se segura que a piada é ruim e de vilão. Qual é o vilão da Marvel que sempre concorda? O Simbionte. E o camarada meu que tava mal empolgado porque ele ia pra São Paulo. Aí eu perguntei pra ele. Você vai ver os Barbixas em São Paulo? Aí ele. Como você sabe? Se segura que a piada é ruim e de Dragon Ball. Qual personagem de Dragon Ball é pequeno? O Piccolo. Se segura que a piada é ruim e de super-herói. Qual é o super-herói que derrete? O Menteiga. Se segura que a piada é ruim e de animação. Qual personagem de animação que late para o cachorro? O Buzz Latiu. Se segura que essa piada é ruim e de animal. Qual é o nome do animal que é uma tinta? O Guaxinim. Se segura que a piada é ruim e de cantor. Qual é o cantor que está sempre lendo? O John Lennon. Se segura que essa piada é ruim e de videogame. Qual jogo de videogame que deu risada? O Silent Hill. Se segura que a piada é ruim e de freira. Como que a freira faz pra vir a noite inteira acordada? Café. Se segura que a piada é ruim e de animal. Qual é o animal que tem lâmpada? Se você pensou vagalume, tá errado. É ovelha. Se segura que a piada é ruim e de Pokémon. Qual é o Pokémon que dança música eletrônica? O Psyduck. Se segura que a piada é ruim e de anime. Qual personagem de anime está sempre de dieta? O Light e a Gummy. Se segura que a piada é ruim e de desenho. Você acha que ele é um desenho inofensivo. Você acha que ele é um carinha legal. Que só está fazendo uns hambúrgueres. Mas ele está lá poluindo o fundo do mar. Se segura que a piada é ruim e de tecnologia. Qual sistema de compartilhamento é de Minas Gerais? Wi-Fi. E a manchete é... Eles tocaram e apalparam o meu avatar no metaverso. Gente, eles acabaram de descobrir o mundo dos jogos online. É disso pra pior. Imagina você se esforçar o campeonato inteiro pra chegar no último jogo e perder de 4 pro Palmeiras. São Paulo sendo São Paulo. Se segura que a piada é ruim e de alimento. Toda vez que chove na Inglaterra, molho o inglês. Qual é a cantora que você encontra dentro do alfabeto? Eu sou um idiota.